E aí, Renan, cara, eu fico com muita dúvida se aquele gol que tu fez numa jogada ensaiada do grupo que a gente sabe que ele costuma ter jogadas ensaiadas no seu repertório. Foi algo que pediu o Cezinha cobrar ali atrás da barreira pra turma engenhar outra jogada? Sim, a gente treina sempre essa batida do Cezinha. O Cezinha bate bem na bola. O João também é um cara que gosta muito de fazer jogadas ensaiadas e a gente pode aproveitar bem essa jogada ensaiada dele e fazer o gol. Como que tá a resposta da sua confiança? Tinha uns dois que estavam em dúvida um pouco da fase, com a minha favor de gols, até tomando as suas atuações, mas agora, depois desse gol, volta um pouco tudo isso? Sim, é um momento que a gente nunca quer passar, né? Sempre busco fazer gols, sempre fiz gols, sempre entro em campo pra ajudar o Figueirense e o que me incomoda mais é quando o Figueirense não ganha. Não importa se eu faço gol, se o outro companheiro faz gol, mas o meu foco é sempre ajudar a equipe a sair vitoriosa. O Bernabé falou no momento do teu gol, como é que tu se sentiu? Depois, já tinha colocado bola na praia em outros jogos, mas finalmente saiu o teu primeiro gol no Campeonato Catarinense. Qual que foi a sensação que tu teve ali no momento? E falando desse momento do Figueirense, que acho que o torcedor não esperava, mas o Figueirense já tá no G4. Como é que tá o clima do vestiário? Você tá empolgado? É um gol muito importante, o gol da vitória. Tava me cobrando bastante pelo gol. A Arsas de Deus saiu no momento que a gente vê numa crescente também. Três jogos, sete pontos. Então, que a gente possa continuar nesse foco aí pra conquistar a vitória contra o Recílio Luz. Cara, vocês são um ataque muito rápido. O Pato, o Alisson, você mesmo. E nos primeiros jogos parece que demorou um pouco pra encaixar. Vocês entenderam o que que tava rolando ali direito. O quanto esse tempo foi dando entrosamento pra vocês? E se é nessa velocidade que vocês estão mais habituados a criarem as jogadas? É, que a gente tá se conhecendo agora. É um grupo novo. É um estilo de jogo diferente do João. Então, no dia a dia vai se conhecendo, vai trabalhando. É que a gente possa continuar nessa pegada que nos próximos jogos a gente vai fazer mais gols e é isso. E aí, né? Vocês vão pegar aqui os dois juntos agora, que trocou o destinador. Chega o motivado, né? Que é a motivação do jogo de quinta-feira. Mas esse é o último jogo de vocês em casa, antes do clássico. Ele faz um pouco da importância de ter esse elo assim, uma torcida, né? Pra você conhecer o barco, comemorar com os torcedores do jogo ali. O clássico é essa importância? É, a gente... Sempre o próximo jogo é o mais importante. A gente não pensa além disso. Então, o nosso foco agora é o Ercílio 2. A gente não tá pensando em outro adversário, além do Ercílio. Jogo pós-jogo, semana por semana, a gente vai pensando dessa maneira. Renan, muitas vezes o sempre-avante, ele acaba sendo a cara de uma equipe, né? Talvez o cara referência por ali. Você vê como você, com ao menos 20 anos, sendo titular absoluto hoje da equipe, jogando cinco jogos. Como você lida com isso, de ser a referência de um clube tão grande e tão jovem? É tudo muito novo pra mim. Eu tenho 20 anos, né? As críticas, os elogios. Eu tento levar isso de uma maneira tranquila. Lógico que a gente nunca quer passar por momentos ruins. Como eu falei sempre, meu foco é ajudar o Figueirense a fazer gol. Então, com o tempo, eu vou amadurecendo, vou melhorando e evoluindo. O Renan, ainda na questão de referência de ataque, teve a história do Gabriel Moraes vindo da base aí. E tu falou com ele, né? Sobre a entrada dele e justamente fazer a figura principal do ataque. Sim, a gente sempre conversa. Mesmo sendo a minha disposição, é importante ter essa conversa. A gente se conhece da base. Ele passa confiança pra mim, eu passo confiança pra ele. Eu acho que, dessa maneira, nossa equipe evolui fora de campo e dentro de campo também. Renan, como foi a mudança de responsabilidade do ano passado? Porque no ano passado tu representou muito a minha jogadora que vinha no banco e fazia os gols muitas vezes. Esse ano, como a gente já falou aqui, tu era a referência realmente da equipe. Sim, o foco é sempre o mesmo. Se eu tô no banco, se eu tô no sub-20, se eu tô no profissional jogando titular. Sempre ajudar o Figueirense a sair com a vitória, fazer gols. E pra mim isso é o que importa. Renan, prazer, Bruno. O Figueirense, algumas partidas numa virada de chave. Fazendo gols, não tomando gols. Queria que tu falasse pra mim de que maneira a equipe tá compreendendo, pegando as diretrizes, a filosofia de jogo do técnico de gols. É um ponto positivo e a gente tá indo pro quarto jogo. Nos últimos três jogos a gente não sofreu gol. E isso é um fato muito positivo, porque a gente já entra em campo com a confiança lá em cima, sabendo que nossa defesa tá confiante. E isso aí nos ajuda bastante nos jogos. Renan, eu acho que eu tava aqui na tua primeira coletiva do sub-20 profissional e aparentemente tava muito mais nervoso naquela do que agora. Você fez algum treino também pra falar, se comunicar, porque tu tá muito mais calmo e se envolvendo muito mais também? Não, isso aí é do... Todos os dias a gente vai evoluindo, como eu falei, né? Mas sempre tem um nervosismo normal. Igual agora eu tô nervoso, mas isso aí faz parte. Fica mais nervoso fazendo lá no antaco ou aqui no antaco? Aqui, com certeza. Quando você era apenas uma criança, né? Agora ele é jovem, mas apenas uma criança, quem eram os seus ídolos? Quem que você olhava e tinha como inspiração? Então, meu ídolo é o Messi, só que não é da mesma posição que a minha, né? Então, quando eu comecei a gostar mesmo de futebol, a entender, quem jogava do lado do Messi era o Suárez. Então, vejo ele como um ídolo. Tchau, tchau.